Olha, uma mulher morreu atropelada na BR-101 em Linhares. Como isso tudo aconteceu, a gente vai conferir agora com Cláudio Alves. Muito boa noite, Cláudio. Oi, Dani. Olá a você que nos acompanha. Maria da Glória Monteiro, 56 anos, tentava atravessar a rodovia em frente a uma grande loja de departamentos quando foi atingida por um carro na noite passada. O repórter Will Souza esteve no local onde aconteceu o acidente. Mais um acidente registrado na BR-101. Infelizmente, outra vez com vítima fatal. Foi por volta das 19h nesta terça-feira em frente a uma loja de departamentos onde existe um ponto de ônibus. Maria da Glória Monteiro, popularmente conhecida como Irmã Glorinha, estava atravessando esse trecho, bastante movimentado da BR-101 quando foi atingida por um veículo de passeio. Maria da Glória chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Ela tinha três filhos e completaria 57 anos no próximo mês. Mais uma vítima da violência no trânsito. No trecho em que o acidente aconteceu, não há redutor de velocidades, passarela ou faixa de pedestres. Quem passa por aqui tem que ter bastante paciência para atravessar a BR. Está faltando radar, faixa de pedestres ou um semáforo nessa mediação aqui, porque o semáforo está lá na pista central e aqui não tem nada. Aqui é o trecho que mais as pessoas atravessam. Então está faltando ou um radar, uma faixa de pedestres, não adianta muita coisa não. Porque tem motorista que espera a gente atravessar, agora tem outros que não esperam. O risco é grande, pois os carros passam em alta velocidade. Mas como não tem outra saída, os pedestres acabam dividindo espaço entre os veículos. Isso aí, vários pontos da BR-101 no perímetro urbano de Linhares e de outras cidades também precisam de melhorias nessas travessias. Faixa de pedestres, semáforos e passarelas. Em Sorretão, a polícia fez uma operação para prender um casal suspeito de tráfico de drogas. Com eles foram apreendidas uma arma de fogo e também entorpecentes. Após informações confirmarem a notícia de que uma mulher transportava arma de fogo para seu companheiro, de São Mateus para Sorretama, a polícia teve sucesso em mais uma abordagem com resultado de prisões e apreensões. Por volta das 18h30, numa agência de viagens nesta terça-feira, os PMs já esperavam o desembarque de Franciele Santana de Jesus. Com ela, a tal arma foi encontrada. A suspeita apontou para os policiais o endereço onde estaria seu Amásio, Erivelton Oliveira dos Santos, cuja idade não foi mencionada em boletim de ocorrência. No local foram apreendidas 133 pedras de crack, um pedaço de 40 gramas de crack, 30 buchas de maconha, uma porção grande de maconha, 17 pinos de cocaína, 240 gramas de cocaína em embalagens e material para embalo. O casal Franciele e Erivelton foi levado para a 16ª Regional de Linhares, onde aguardam para serem ouvidos. Os dois são suspeitos de atuarem no tráfico de drogas em Sorretama. E o Grupo Voluntário Alcoólicos Anônimos de Linhares completa 52 anos. A entidade é porta de entrada para pessoas que desejam superar o vício no álcool. Eu comecei a beber aos 14 anos de idade, tomando pouca quantidade, sem gostar, principalmente a cachaça. E quando a gente começa, não tem mais vontade de parar. O relato é de quem passou por situações muito difíceis na vida por conta do alcoolismo. Mas, por sorte, encontrou uma maneira de combater a doença. E já está se tratando há mais de 40 anos. Nesse dia que eu, praticamente foi no outro dia que eu decidi, mas nesse dia eu peguei uma situação horrível. Eu fiquei com o meu carro lá no Rio de Janeiro, todo crivado de bala. Aí, quando foi no outro dia, chegou um amigo meu, ele disse que ingressou para poder me tirar. Aí ele chegou e falou para mim o seguinte, Oliveira, chegou a conclusão que não dá para a gente continuar bebendo? Chegou essa conclusão que não dá para a gente continuar bebendo? Eu falei, é, rapaz, você está certo. Porque se você não tivesse embriagado, bêbado, você não tinha acontecido isso contigo. Infelizmente, histórias como essas são muito mais comuns do que você imagina. E é por isso que é tão importante ter grupos como o AA para dar apoio para essas pessoas, darem um importante primeiro passo para o fim do alcoolismo. Aí se fosse passando um, dois, três, quatro, cinco, mais de dez anos eu querendo parar, mas eu não conseguia encontrar o meio. Mas, quando eu recebi a mensagem, um convite para participar de alcoólicos anônimos, aquilo para mim foi uma benção que Deus mandou para mim. E eu aceitei, agarrei com toda vontade, abracei mesmo com vontade. Aqui que eu vim saber que eu sou um doente alcoólico. Eu não sabia, quando eu estava na ativa, eu não sabia que eu era um doente. São 12 passos para serem repetidos pelo resto da vida. O Grupo Alcoólicos Anônimos de Niares está completando 52 anos e está aberto a todos que necessitam. No centro, as reuniões acontecem às segundas, terças, quintas e sábados. Já no Interlagos, às quintas e aos domingos. E para chamar a atenção para o grave problema que é o alcoolismo, neste final de semana, haverá uma comemoração do Grupo do Interlagos. Tem palestras informativas e essa reunião é muito importante para mostrar para a comunidade o que é alcoólicos anônimos, como funciona. Porque a gente costuma dizer que quem mais ajuda o ar são pessoas que não bebem. Às vezes a pessoa fala, eu não vou lá porque eu não bebo. Mas essa pessoa é que pode ajudar um parente, um amigo que bebe. Então, está todo mundo da comunidade convidado a comparecer na Associação de Moradores, sábado, às 19h. Muita força para as pessoas que estão lutando para superar esse vício. Por hoje é só, Dani. Eu volto no link de amanhã.